Falei, até me enrolei, parece perigoso, é perigoso, né? Mas tenha certeza que nem é você que vai estar dirigindo aquela moto ali, ou aquele carro, né? Não é certeza que vai estar no controle da sua vida, então é só botar a vida nas mãos de Jesus, que Ele vai guiar. Qual é o Teu caminho? Quem é que me conduz? Por onde vais? Quem são os Teus amigos? Será que brilham e trazem paz? A vida que eu sempre quis Só em Jesus eu pude achar Nem falo mal Poder Irão me fazer Feliz De Deus é o mar Que cerca a terra seca De Deus é o sol Que brilha no céu Deus é a luz Que brilha em mim De Deus é o coração Coração Da terra Que bate em Suas mãos De Deus é o meu coração De Deus é o meu coração Também Mas qual é Teu Deus? Escolha 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 É o meu coração De Deus é o meu coração Teu Deus é o meu coração De Deus e o meu coração Minha força te darei De Deus é irmão Que cerca a terra seca De Deus é o sol Que brilha no céu De Deus é a luz Que brilha em mim De Deus é a luz